E aí seus fãs do dragão aqui na área pra desta vez gravando pra vocês um dado especial apenas um gameplay muito louca Eu estou aqui simplesmente gravando Vou mostrar pra vocês a qualidade do meu microfone Que deve estar... Que deve estar alto ou baixo não sei E aí galera beleza dragão aqui na área testando a qualidade do microfone e jogando de maneira random só pra testar Vamos ver o dragãozinho na área Dragãozinho com sua MK14 apelona E finalmente eu ganhei meu cartão depois que eles ajeitaram aqui ó Eu consigo receber até o final agora Muito menos mal Ah vou avaliar Quem é que tá um aqui? Vem cá vem aqui não Ninguém, ninguém sai do pãs Ahn Tem um aqui Entra aqui Eu vou entrar aqui só de zoa Olha o gaúcho Gaúcha lá pra Gaúcha Gauchinha Gauchete Gauchete Eu vou te papar tanto se eu quero no teu time Só de sacanagem Vou botar o nome do vídeo A VINGANÇA DO PAPÃO A VINGANÇA DO PAPÃO A VINGANÇA DO PAPÃO OPA PAPÃO Deixe ele vasslar E aí galera, beleza? Se vocês querem me matar Double kill Felicidades, nós somos os ganhadores E aí Papão, papão estava ali o papão E aí 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 O que é isso? Um bom trabalho, time! Deixa eu desligar aqui esses humanos que não estão amigos. Tem um fãzinho de espanholito da minha sala aqui que tem uma razão da porra. Não, não, não! Que é um fãzinho. Adabora! Peração de descanso! É um fãzinho de espanholito. Não, não! Não, não! Papão Vou fuder a alma dele agora Vou atrás dele agora Veja Veja Vá 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 Que leve Vá Defeat-se. Fire na caixa! Double kill! Quem é o próximo? Pois é galera, não deu, o papão é foda, esse papão pra pegar ele é foda, puta que pariu, desgraça miserável.